a contagem regressiva para o piso salarial da enfermagem isso mesmo gente falta pouco vai ter piso sim e a ministra do planejamento Simone Tebit tem um recadinho para você eu vou mostrar aí mas antes olha quem tá aqui comigo hoje dá um oi filho Bernardo tá tímido se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana veja o vídeo boa tarde meu nome é Samirane eu sou gerente do Programa Estreais do município eu sou enfermeira e eu queria dizer para a senhora que uma grande honra está aqui minha filha está ali que disse que eu gostaria de dar uma foto e que não eu enquanto enfermeira eu faço parte de um grupo de 3 milhões de profissionais do Brasil e a gente queria que a senhora soubesse que grande parte desses profissionais são mulheres e são ainda de família e a gente queria que a senhora com a sua influência olhasse pelo piso do enfermagem eu assinei a nota técnica ontem esse foi o tchau tchau do Bernardo o vídeo foi esse gente espero que vocês tenham gostado estamos de olho e daqui a pouquinho o piso chega na sua conta no seu bolso vai ter piso sim a parte da ministra já está feita e vamos acompanhar e qualquer novidade a gente corre aqui e vídeo novo para você lembrando para se inscrever ativar o sininho e deixar o seu like forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 fala 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 filho tchau